Macuia, cuia, blogger internacional Por esta doença já lutaste muito Mas contou que tudo mudará Por esta enfermidade já lutaste muito Mas contou que tudo mudará Os jovens são um toque Tudo muda, basta crer no Senhor Mas contou que tudo mudará Basta crer no Senhor Mas contou que tudo mudará Basta crer no Senhor Toda igreja é contou que tudo mudará Basta crer no Senhor Seja gastaste tudo o que tinha Por curar Jesus, Ele é a solução Seja gastaste tudo o que tinha Venha Jesus, Ele vai curar Mamãe com o toque Tudo muda, basta crer no Senhor Mamãe com o toque Tudo muda, basta crer no Senhor Tudo muda, basta crer no Senhor Se tudo muda, basta crer no Senhor Jesus, a sua vida apontou que mudará Se você crer no Senhor Jesus, a sua vida apontou que mudará Ou ele é solto que o mundo muda, basta crer no Senhor Jesus é solto que muda, basta crer no Senhor Ou ele é solto que o mundo muda, basta crer no Senhor Jesus é solto que muda, basta crer no Senhor Se tiver fé, ó meu irmão, esta doença já está curado Se tiver fé, ó meu irmão, o meu Jesus tem todo o poder Tudo muda, basta crer no Senhor Tudo muda, basta crer no Senhor E basta crer, tudo muda, basta crer no Senhor E basta crer, tudo muda, basta crer no Senhor E baixa, 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 baixa Tudo muda, tudo muda Se você quer mudar, tudo muda E basta sofrer o mundo, Jesus tem poder Tudo muda, tudo muda Se você quer mudar, tudo muda Vai acontecer, vai Jesus E basta sofrer o mundo, Jesus tem poder E basta sofrer o mundo, Jesus tem poder Assim, 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 assim E basta sofrer o mundo, Jesus tem poder E sorria, e sorria, e sorria, e sorria Tudo muda, tudo muda É pra terminar, Jesus É pra terminar, Jesus É Jesus, é todo com Jesus MAKUYA CUYA, um blogger internacional MAKUYA CUYA MAKUYA CUYA MAKUYA CUYA MAKUYA CUYA MAKUYA CUYA MAKUYA CUYA